Esse aí é seu filho? É meu filho E o coraçãozinho da mamãe ficou muito apertado Perdi a razão de viver A dor foi insuportável Jesus amado Teve um moço aqui que teve overdose Ele ali ó Foi você né? Foi eu sim A mãezinha chorou muito Ele teve uma overdose e aí o médico não conseguia reverter mais É Tem muitos artistas aí que já morreram É claro que tentam camuflar a situação Mas mordem overdose Aí falam, não, deu uma parada cardíaca Aí a pessoa overdose causa isso, parada cardíaca E ele teve, foi só Deus mesmo né? Agora ô mãezinha Oi apóstolo O que que seu filhinho tinha? Minigite Cinco médicos desenganou no Emílio Ribas É? Falou que ele não ia sobreviver E se ele saísse de lá do OTI Saia vegetando E a mãezinha fez o que? Eu clamei o seu Deus Eu desafiei Eu não tinha mais nada Já estava perdendo tudo Aí desafiei o seu Deus E era um momento que você estava passando muito triste na igreja Há sete anos atrás Você estava chorando muito Porque estava apanhando muito E calava muito Que sentia muito por nós Aí nesse dia Aí nesse dia Quando ele falou pra mim e o médico Que ele ia morrer Eu traspassou a alma O meu coração E eu desci Descada abaixo Nem desci de elevador Chegando na parte de baixo Eu clamei E eu desafiei o seu Deus Se ele realmente fosse na sua vida E esse amor que você sentia por nós Desse a vida do meu filho Que aquele choro Que você estava chorando Ela pela nossa vida Trazesse meu filho de volta Porque eu não ia supor Eu tinha passado o dia todo Com ele E ele não me reconhecia Chamita de força Amarrado 33 quilos E eu passei Quando foi seis horas da tarde O doutor me chamou Eu subi Cheguei lá em cima E ele disse assim Entra lá no quarto Que queria falar comigo Aí ele olhou pra mim Meu filho e falou assim Mãe Onde a senhora estava Eu passei o dia todo E não te vi E eu estava o dia todo Junto dele Eu estava o dia todo O médico deixou Porque ele ia morrer Deixou o dia todo Lá com ele E quando foi Nas seis horas Ele falou assim Você estava mãe E eu disse Eu curei tanto Eu disse Esperei A senhora não chegou Eu Meu filho Eu estou De cedo aqui com você Aí o médico chegou Cinco médicos Não entendeu O que estava acontecendo E olhou pra ele E aí ele pediu Pra comer Deu banho dele E dali Aquele dia em diante Ele começou A reagir A senhora não andava A senhora deu banho nele Não, ele não andava Ele não falava Ele estava de caminho Nada Ele não reconhecia ninguém Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Jesus filho de Davi Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Jesus filho de Davi Atende o meu clamor Puxa É Olha que milagre é esse Você vê como O ministério aqui Não é do Valdemiro Não é da Francilé Não é do Jorge Não é da Nina Não é do Anderson Não é da Fabiana Não é deixo daquele bispo Ou pastor Não O ministério aqui Começou Numa festa de casamento Onde se fez por último O melhor vinho E foi Jesus E ele é quem controla essa obra Eu já estou há muitas horas no ar Quantas horas já estou no ar? Há mais de quatro horas bispo Quantas vezes o meu repertório terminou? Nenhuma vez E nem vai terminar Eu fiz curso de oratória? Não Teologia? Não Isso, aquilo? Não Presta atenção Olha a emoção Dessa mãezinha Que viu o filho morrendo E dele também E que ouviu dos médicos Desceu a escada Não quis nem levar dor E falou Se há um Deus Na vida do Valdemiro Meu filho volta Você falou mãezinha? Falei E eu também Falei para Deus Senhor Eu não tenho mais esperança De nada Aí eu lembrei De tudo que você estava passando Chorando Aí eu falei Senhor O Senhor levantou um profeta Aqui na terra E ele chora por nós Se o Senhor não fizer nada Pela vida do apóstolo Eu só sabe que Daqui também eu me acabo Eu vou Eu vou embora também Eu morro E se não fosse Pela Suas lágrimas Eu também tinha ido embora Eu tinha morrido O apóstolo ia me matar Eu não sou por dentro Essa dor foi O Suas lágrimas Cada lágrima que você botou Quando você sentiu Muita dor E chorou muito Pela gente O Senhor me tirou Da morte Naquele dia Naquele dia Eu voltei à vida E tive vontade De viver de novo E o médico Que é muito famoso Lá no Emílio Ribas Falou assim Quem é que você está clamando Você fica aqui Que eu quero falar com você Por último Porque toda tarde Eles chamavam os pais Para dar notícia Do que estava acontecendo Com os filhos Você fica aqui Todos foram embora Ele falou assim Quem é que você está clamando Eu sou Deus da Bíblia Do apóstolo Valdomiro Santiago Ele vai dar a vida Do meu filho E ele vai sair daqui Ele disse assim Se ele sair Ele sair vegetando Eu falei assim Não Ele vai sair Falando Conversando Mesmo que você Disse que ele sai Na cadeira de rodas Mas ele vai sair Me reconhecendo Ele falou assim Você quem sabe Você acredita Eu digo acredito Porque o Deus do apóstolo Valdomiro Santiago Na igreja mundial Ele vai dar a vida E vai dar hoje Foi quando ele me chamou E falou assim É realmente Seu filho está lhe chamando Fica de pé E glorifica Brasil O nome de Jesus É para glorificar De pé Não é? Esse é o Deus Da Bíblia Olha o sorrisão Bonito dele Olha que lindo O sorriso Glória a Deus Eita Deus Que coisa linda Esse sorriso Não desista apóstolo Não desista Jesus amado Obrigado Pai Não desista Pai Eu sou um privilegiado Isso é um privilegiado Eu já tive muitas perdas Que não foram perdas Eu disse ao doutor Monteiro Uma pessoa que aprendi a admirar E a família Eu falei Doutor Isso aí não é perda Doutor Isso é É ganho Você vai saber depois Porque Eu já tive muitas perdas E E não eram perdas Uma coisa É o conceito Do homem Eu e bispo Jorge Conversávamos um dia Desse Sobre um versículo Da Bíblia Que diz assim Não se apoie No que você sabe No seu próprio entendimento Não se estribe No seu próprio entendimento Lembra bispo? Sim senhor Lembro sim E E Deus Às vezes Nos cerca De conquistas E a gente Concebe Uma ideia Um entendimento E pensa Que aquilo É o verdadeiro É o correto Não se apoie Em entendimento De homem Se apoie Na profecia De Deus Na palavra De Deus Ela não falou O apóstolo Não O apóstolo Não é nada Eu sou o que? Eu sou nada Ela falou Deus Se há um Deus Na vida dele Meu filho Vai viver O médico Falou Então Se você acredita Porque o médico Sabia Do grau De dificuldade O médico Sabe Eu não sei Nada não O médico Sabe Estava Estava amarrado O médico Sabia Ele É ele Camisa de força Camisa de força E cinco médicos Não Aí lá em Cineiro Falou Doido Camisa de força Camisa de força E quando Deitaram ele Amarraram ele Todo Quando eu vi ele Amarrado Meu Deus Mãezinha O que que Valdemiro Tirou de vocês? Nunca tirou nada Nada Acrescentou a vida Eu conheci o Deus Da Bíblia Através da sua vida Eu tenho processos Na minha vida Me atribui Coisas que Nunca chegaram Pé de mim Mas faz parte É Se o mundo Jaza o maligno Eu tenho comigo Que poucas Igrejas Poucos ministérios No mundo Incomodam Mais o maligno Do que uma obra Dessas Aqui não tem Glória para Valdemiro Para Francileio Para quem Quer que seja Aqui a glória De Deus Isso aqui É irritar O satanás É levar O nome do Senhor A ser glorificado Quem não Deu glória A Deus Foi comido De bicho O rei Herodes Comido De bicho É Que coisa Linda Aposto Não desista Eu posso dar um abraço Nele Pode sim Aposto E vocês Cada lágrima Que você coloca É uma vida Que você tira Do inferno É um ressuscitimento A pessoa ressuscita E volta E volta para a vida Cada choro É alguém Que está saindo Do inferno Das garras De satanás Por isso Continue Não desista Da gente Porque Deus Colocou você Aqui Para lutar Cada um Cada um de nós Você Você é o profeta Que Deus Deixou aqui Na terra Por isso Continue Porque hoje Se ele está aqui Foi pela sua fé Porque eu conheci Essa obra E você nunca Me pediu nada Eu nunca Tive nada Para dar Nunca E sempre Nos tratou Com amor Chorando Por cada um De nós Tem milhões De pessoas Salva hoje Por sua vida Tá bom Vem cá Vem cá O que eu vou falar O que eu vou dizer Eu vou ler a palavra Traz ela aí Para eu dar um abraço Cadê a camisa de força Pera aí Qual o seu nome? É Rubens Ele está lúcido Eu me inspirei Muito, muito, muito No Senhor Nossa Como eu vou falar Meu Deus Um dia eu quero ser Ainda mais do que Eu aposto Uma unção dessa Mais eu não sou nada Não, irmão Mais do que eu É 0,0 0,0 mais 0 Dá quanto? O seu exemplo O meu Nove, noves fora Nada É, aposto Eu tenho um sobrinho Que ele tem Esclerose Ele está A mãe dele Morreu de esclerose múltipla Há pouco tempo E deixou ele com a gente Ele está onde? Ele está trancado De noite Aonde? Lá na casa dele Qual cidade? Percioga Percioga É litoral aqui, né? Leva lá Leva lá E traga ele Sem camisa de força Entendeu? Eita Deus Chega, menino